E aí galera! Fala aí Luizão! Toma a mão aqui! Olha aqui ó! Pesqueirão! Como chama o pesqueirão aí? Pesqueirão, farol! Galera, dia Aparecido Oeste! Fiz aí mesmo, velho! Os coqueirão fodido aí, ó! Tempo de chuva aí, ó! Tem um aguinho de cajamanga lá, Luiz, ó! Toca ali, ó! Toca o quê? Cajamanga! É! Fica um pouquinho, né? É! Olha o que eu estou pescando aí, ó! Doutor, mas você pega um, vamos chamar lá um? Pesque de couro! Pesque de couro aqui, velho! Tem pintado e um? O pão! Vamos ver se o coração vai pegar agora, começou a ventar, né? É meio difícil agora, hein! Parece que está mordendo aí, cara! Parece! É galera! Aí, ó! Galera, tem uma musiquinha de fundo aí, ó! Vamos falar logo, né, Luiz? O menor que está pôr não, você dá direitos autorais aí, né? É, oi! Mas não pega, tá? Mas isso aí está no rádio aqui, no pesqueiro! Vou pegar um peixão! E hoje tem sanzo, gordão! Santão, velho! Santão vai ganhar hoje, mano! Mostra lá, Luiz, o azargo lá, ó! Lá debaixo, galera! Todas as mesas aqui, ó! Assim, para ficar debaixo, para... Acabou de arrangar, né? Acabamos ser comido! Nós estamos comidos agora! É, que tá... Tipo assim, está acabando de ajeitar, né? Aê, ó! Eu estou na batalha aí, Luiz. Dá um panga aí, Dutão! A Luizona vai pescar agora também, ó! O peixe vai levar... Aê, Luiz, cuidado! O peixe vai levar o cepaco, hein, filha! O peixe vai levar ela embora! O cara falou que tem peixe vinte e cinco quilos aqui! Vinte e cinco quilos, não sei! Vinte e cinco, mano! É trinta e cinco! Vinte e cinco quilos! Essa vara aqui aguenta cinco, mas... Vamos ver, mano! Olha, vai de lado de lá, ó! Se dá algum sinal aqui, nós já avortamos de novo! Aê, galera! Tamo junto! Voltei! Aê, galera! Olha! Lampiãozão! Vixe, como é que o céu explodiu! Olha! Gatinho! Aqui tem as coisinhas aqui, né? Olha lá! Tem um negócio lá de moicão, né? Na época, ó! Tem um chuveiro que nós fizemos um vídeo na época, galera, ó! Chuveiro, hein? Chuveiro tomar banho! Aqui tem, ó! Tem os bambus! Os bambus! Os bambus grosso! Ó! Guardadinho ali, ó! Esse aqui me lembra tudo de café de mequinha, ó! É, não é tinha não! Você tinha, né? Porque... Aqui nós temos coisas... Olha os cocôs amarelos ali, ó! Ó! Ainda carregado de morafote! É, ai! Vamos lá! Vamos lá! É, galerinha! É, Eloísa! É, Eloísa! É, Eloísa! Cerveira! Eu não consigo! Tá pesado! Ela cai dentro da água, distra! Cerveira, Eloísa! É, ela está pesada! É, ela está pesada! Ela está na cadeira da água, distra! Cerveira, Eloísa! vai Luísa, puxa Luísa, puxa Luísa, puxa segura ela que ela vai cair com a água olha aí, dá risada, eu aqui sentada você tá filmando aí, tô filmando tá aí pai, eu não consigo tá bom pai, tá bom pai ai meu filho a Luísa Guilherme pegou o peixe e o Augusto também pegou vou lá do Augusto agora puxa aí Augustão Augusto, para de soltar a linha, puxa rapaz não pode forçar muito, viado deixa eu sentar aqui, eu quero descansar um pouco olha Augusto, tá forte mesmo traz Augusto, traz, ali até aí, olha lá na talinha e escapou, escapou o Augusto numa rolinha direita do anzol, escapou são paculhos lá pacuzão olha o pacuzão que pacuzão grande, hein que pacuzão grande vamos soltar ele, que eu queria pegar o panga vamos soltar ele, vou dar pausa vai Luísa Guilherme vai Luísa Guilherme, segura o que é pra ter aqui vai Luísa Guilherme é hora pra tirar o danado o pai que é muito forte, recuda não dá conta de segurar o peixe o que é que eu seguro, vai lá tirar a água vai lá pai o gordão cair na água, dá risada olha, que pacuzão que pacuzão, hein gordo olha o dedinho aí ele não morde não, ô Luísa, sai da frente pegou um grandão aqui, agora é Luísa de novo Augusto é ruim de ser visto, não pega nem um peixe tubarão eu tô filmando, amigão, se abençoe valeu Luísa Guilherme, dois dias olha a vara tá porra, agora fudeu vai rolar isso, tá aqui ih, rolo demorou muito aí, saiu não, é outro tipo de peixe não é pacu não é pacu não é pacu, é coisa agustão, agustão, pega peixe aí, agustão o que é pacu cadê o pacu, papai já quer pegar um panda, galera o panda tá no mato o farol deles, olha aí de novo aqui 20 reais pensa que é vontade Pega o peixe pra boca, Renu Pega o peixe pra boca Rapaz, é grande, mano Ó, já era 10 quilos aí Esse planta pega com salsicha O planta pega com salsicha Tem mais Tenta aí, pega o pano O pano é peixe de couro, né? A Heloísa, né? Porque o Augusto não pega nada Ó, pintado, velho Pintado, pintado Ó, pintado Ó, pintado, ó Ó, pintado Ó, pintado, ó Ó, zalsão torto, ó Bambu Vai, puxa aí, deixa eu ver que peixe que é Tico na areia Vixe, ó, o Augustão pegou igual Pegou o caramba, hein, Augusto? Se fudeu, velho É de novo, Pacu, mano Tô cansado de ver Pacuzão Mó Pacuzão Esse peixe também, velho Mó Pacuzão Pombado Ó, já voto Quando você sair da água Eu mostro pra vocês Aê, galera Agora, ó Vamos acabar aqui o dute já já Meu dute vai arremessar, hein, galera E para o cima do meu narizão, hein? A risca Vai lá, dute, vai arremessado, aí, dute Ó, no Isa Game, lá, ó Pegou três peixes no Isa Game Ó, Augusto Ô, mestre aí, dute, vamos lá, mano Cai, meu filho Mostra pra galera que cebolla O cara tá com certo O cara tá com certo Ele colocou a isca dois metros aí A isca foi e a vara ficou De novo, dute Filho, puxa ali, arremessado de novo Mostra pra galera que não arremessa aí, vai Vai tomar isso De pôr metade, ó Olha lá Ah, não, é De pôr metade, mano De salsicha Nem pega, nem pega nada, não É o Rapaz, tem que pegar peixe Tá vendo que é Santos Peixe, pegar o peixe A Luisa Game, filma lá, Luísa Presta ela pertinho aqui, ó Tá concentrada Olha lá A Luisa Game tá concentrada Você sabe que ela é Ela é Ela é a cara, viu Augusto, coloca o anzol No símbolo do santo Vai ser fácil que você pegou um peixe Olha ele aí, ó Arremessar e ficar sem a vara Traz o teu capricho aí Traz o peixe aí, galerinha Tá lerdo E vamos encerrar o vídeo aí, Luísa Vamos encerrar, então Vamos encerrar Presta aqui um pouquinho Ele é uma aventura Visitando aqui o pesqueiro De Aparecida do Oeste Pesqueiro Farol Fala alguma coisa, Luísa Olha o mozão lá O barão Fala uma reflexão do dia Pra galera aí, Luísa Calma aí Deixa eu pensar em uma aqui O dia só acaba Quando a noite chega Igual uma coisa a dizer, Dutão Não Não pegou nada, galera Ele fez um carro de serviço Não sabe nem o que eu vou Ah, ele pegou uma Com essa vara aqui, galera O peixe É vara de bambu, galera O peixe pegou O anzol levou O anzol e isso e tudo Ele não arrumou nada direito Olha o jeito dele Olha o jeito dele Olha a cara dele Mostra a cara dele É o cara E vamos encerrar o vídeo, galerinha Quem gostou do vídeo Deixa o like e se inscreve no canal E é isso aí É isso aí, galera Vamos Vamos